Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís Godinho do blog Vida Organizada e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos e os projetos que eu concluí nesse terceiro trimestre de 2017. Bom, eu comecei no trimestre passado fazendo um vídeo desse, né, contando um pouquinho quais foram os objetivos e os projetos que eu concluí naquele trimestre em questão. Eu perguntei se vocês tinham gostado do formato, vocês falaram que sim, então agora eu estou continuando e hoje aqui eu quero fazer esse vídeo para mostrar os projetos e os objetivos que eu concluí neste terceiro trimestre do ano. Bom, eu consegui concluir dois objetivos bem legais, assim, da minha vida nesse trimestre, um pessoal, outro profissional, foram objetivos legais. O primeiro objetivo que eu concluí foi finalmente ter a plataforma online dos cursos, ela está rodando, eu comecei com esse objetivo, na verdade, no comecinho do ano passado eu tinha o desejo de ter uma plataforma de cursos online rodando e funcionando bem, então eu tive uma série de projetos para conseguir concluir esse objetivo e esse trimestre eu finalmente posso dizer que ele foi concluído, a plataforma está rodando, quem não conhece vou deixar o link aqui embaixo, a plataforma se chama Oficina Vida Organizada e é onde eu centralizo todos os cursos online do Vida Organizada e está super legal, super bonita, eu faço esse trabalho pessoal da IAD Box e eles são super atenciosos e legais, inclusive eu recomendo para quem trabalha assim com cursos também. Um outro objetivo que eu concluí, esse já foi mais pessoal, era conseguir desenvolver um trabalho voluntário na área de produtividade e organização pessoal, eu já queria isso já faz um tempo, já tinha esse objetivo, então eu estava buscando instituições que eu pudesse trabalhar em conjunto. O propósito era justamente não só ajudar, claro, em primeiro lugar ajudar as pessoas, mas também aprender um pouco como que pessoas com algum tipo de deficiência lidam com tecnologia, então assim, isso hoje eu concluí esse objetivo, claro eu alcancei esse objetivo na verdade, mas isso acabou virando uma área de foco, então a gente continua com esse trabalho e está sendo fantástico fazer. Já comentei em alguns outros vídeos que a gente está fazendo uma parceria com o pessoal da ADEVA, que é a Associação de Deficientes Visuais e Amigos e nós fizemos curso de GTD lá, continuamos com esse trabalho de GTD, eu estou fazendo coaching de GTD com o presidente da associação, então para mim está sendo, alcancei esse objetivo que eu queria tanto, mas aí acabou virando área de foco, é uma coisa que faz parte da minha vida agora, com o maior prazer e está sendo muito legal poder fazer isso. Bom, falar um pouquinho sobre projetos, eu acabo concluindo muitos projetos, eu vou falar aqui por cima mais ou menos aqueles mais gerais que eu concluí nesse trimestre. Falando primeiro sobre projetos profissionais, queria começar falando sobre os projetos de GTD. Para mim os projetos de GTD, eles resumem bastante às turmas abertas que eu realizo, ou seja, os cursos de GTD que eu levo para as diferentes cidades. Nesse trimestre não foi diferente, então assim, todo mês a gente teve uma turma em São Paulo, pelo menos, e a gente teve também turmas em outras cidades. Nesse trimestre eu fui para o Rio, para Brasília, para Belo Horizonte, para Curitiba e para Fortaleza. Foi super legal e eu acho que foi muito bacana ter conseguido levar esses cursos para essas cidades. Inclusive, se você tem interesse em levar um curso de GTD para a sua cidade, eu vou deixar um link aqui embaixo com o formulário que eu estou captando aí nomes de pessoas que têm o interesse para ver se a gente consegue viabilizar uma turma na cidade esse ano ou ano que vem, tá bom? Então preenche. Ainda sobre GTD, em julho teve a semana de capacitação dos instrutores no nível 2 da certificação, então esse projeto em si envolveu traduzir muitos materiais para uso deles em sala de aula, realizar também a própria semana de capacitação, além de outras coisas que vieram dessa semana de capacitação. Tenho que ajudá-los com os pilotos da certificação, que são cursos que eles fazem para treinar mesmo o script, tenho que ajudá-los com o próprio GTD, então eu faço sessões de coaching com eles com foco nesse nível 2. Concluir essa certificação deles é um projeto de cada um deles, eu acompanho isso de perto. Ainda sobre GTD, a partir de setembro mesmo, no blog da Caldaniel, que se você não conhece o link vou deixar aqui embaixo também, no blog da Caldaniel a cada 15 dias eu estou postando uma tradução de algum texto do David Allen, autorizado por ele, claro, a Caldaniel é a franquia oficial brasileira do GTD, então eu pedi autorização para traduzir alguns textos oficiais do David para postar lá no blog e isso tem sido bem legal, já era uma coisa que eu queria já fazer há algum tempo e agora finalmente consegui abrigar isso na minha vida, então a cada 15 dias, às segundas-feiras, vocês encontram algum texto do David traduzido lá no blog. Outro projeto significativo com relação ao GTD foi ter ajudado o pessoal da David Allen Company a criar o guia do Tudoist, é um guia de configuração do GTD para o Tudoist. Na verdade, não só eu ajudei, outros instrutores pelo mundo e brasileiros também ajudaram, mas para mim foi muito legal participar desse projeto porque desde o começo fui muito engajada em mostrar para eles que deveria ter um guia do Tudoist. A DAC, que é a David Allen Company, tem lá no site deles uma série de guias, tutoriais para você implementar o GTD em algumas ferramentas e eles esperam que essas ferramentas alcancem pelo menos 10 milhões de usuários para eles poderem escrever. Então, no começo desse ano, o Tudoist alcançou aí essa meta, daí eu mandei para eles e fiquei entrando em contato, falando dos benefícios do Tudoist e aí finalmente eles abraçaram a ideia e aí eu creio que até o final desse ano seja lançado esse guia. Eu acredito que em outubro, no máximo, seja lançado. Então, foi muito legal ter concluído esse projeto que foi revisar esse material, revisar o guia, dar dicas, poder mandar prints de tela e tudo mais que eu pudesse para ajudar nessa revisão, nessa produção desse guia. Então, aguardem que em breve vem coisa boa por aí. Se você quiser ver os outros guias que a David Allen Company tem para outras ferramentas de GTD, vou deixar o link aqui embaixo. Esses guias estão em inglês, então você pode comprar diretamente do site da David Allen Company. Aqui na Cal Daniel, no Brasil, a gente está traduzindo esses guias para muito em breve a gente disponibilizar em português também para todo mundo. Bom, falando de trabalho sem ser GTD, falando um pouco do Vida Organizada, para mim, assim, o projeto mais significativo desse trimestre foi resolver a minha questão do escritório. Como vocês sabem, eu faço home office desde que eu voltei de Campinas em 2014 e comecei a trabalhar só com o Vida Organizada e com o GTD. E, para mim, estava super bom até eu começar a perceber que o home office estava ficando pequeno demais para as minhas coisas, não só coisas no sentido de volume, de objetos, mas de espaço mesmo, de mobilidade para gravar aulas, gravar meus cursos e fazer outras coisas, né? Então, eu já estava buscando uma saída para isso. Além do que, eu já estava começando a ficar incomodada de trabalhar sempre em casa. Eu sou uma pessoa muito envolvida com o meu trabalho e eu estava achando que seria melhor eu tirar o escritório de casa para conseguir ter uma rotina mais equilibrada mesmo para mim com relação a isso. Eu queria testar essa rotina. Então, o principal projeto nesse trimestre foi decidir o que eu ia fazer com o escritório, se eu manteria home office, se eu não manteria. No final das contas, acabei mudando o meu escritório, então fiz a mudança no comecinho de setembro. Ainda estou organizando aqui, ainda pretendo falar mais sobre isso, gente. Eu vi que vocês pediram ali nos comentários, vou falar mais. Outro projeto que foi bem importante é que eu percebi que eu estava com muitos gastos com relação à minha empresa. Então, eu tive um projeto que foi garantir que a empresa estivesse rodando com as despesas necessárias, no mínimo. Então, isso foi bem legal porque eu tive a oportunidade de analisar como eu estava investindo o dinheiro da empresa em serviços importantes. Alguns nem tanto, que eu acabei cancelando. E outros que estavam faltando, que eu acabei contratando. Então, esse foi um projeto bem bacana que eu concluí aqui nesse trimestre. E foi ótimo, foi muito bom porque me deu a oportunidade de repensar melhor essas finanças. E eu acredito que isso seja uma coisa a ser feita, pelo menos, anualmente. Outro projeto bem legal que eu concluí esse trimestre com relação à vida organizada foi ter participado da conferência de organização da OZ, Organize Sua Vida. É o maior evento de organização do país. E eu fui convidada a fazer uma palestra para a personal organizers lá. E aí eu consegui, ministrei a palestra. Foi muito bacana a reação de todo mundo. E eu adorei fazer. Falando sobre projetos pessoais, aqui alguns projetos que eu concluí nesse trimestre. Tem alguns projetos bem pontuais, assim, que foram o meu foco nesse trimestre. Especialmente com relação à saúde. Principalmente garantir que a minha alimentação nova estivesse de acordo com a dieta proposta pela nutricionista. Eu acho que isso foi o mais importante. Então, foi uma coisa que eu fiquei ligada. E deu certo. Implementei e aí continua rodando esse projeto. E a outra coisa também foi implementar uma rotina de atividades físicas diárias. E isso foi muito legal porque me permitiu escolher direitinho a academia. Precisava fazer musculação. Eu consigo fazer atividade aeróbica também. Então, foi um projeto aí bem bacana que eu concluí. E agora faz parte da minha rotina. No momento, eu tenho em andamento 32 objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. E 75 projetos em andamento. Alguns deles para concluir ainda esse mês. Alguns para concluir até o final do ano. Lembre-se que eu levo em consideração a definição do GTD, tanto para projetos quanto para objetivos. Projetos são todos aqueles resultados desejados que eu quero cumprir em até um ano. E que levam mais de um passo para eu poder concluí-los. E objetivos são tudo aquilo que eu quero que seja verdade nas diversas áreas da minha vida em até dois anos. Pessoal, então é isso. Esses foram os projetos que eu concluí e os objetivos que eu alcancei nesse trimestre. Espero que você tenha gostado. Então, você pode deixar o seu like aqui embaixo. Não se esqueça de fazer isso. Porque essa é a maneira que eu sei que você gostou do vídeo, tá bom? E aí a gente se vê no próximo vídeo.